Olá moluscas e moluscas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Violent Hearts Great War e vamos continuar do último episódio de onde nós paramos nesse maravilhoso jogo. Então vamos iniciar. Beleza, vamos dar a continue aqui, né? De onde nós paramos basicamente. Então vamos continuar com a nossa historinha do... Do Emílio e do Fred. Terceiro capítulo, The Pobre Field. Só não o nome significa pobre. Mas vamos lá. Então falhou a nossa missão, né? Minha querida. A guerra me tirou um grande amigo. Ele é como irmão para mim e a morte dele afetou... Meu Deus, ele morreu! Nas notícias, Cláudio está livre das trincheiras e a sua condição piorou. Ele vai ver ele na próxima vez que sair. E sobre você, como você está? Todas as coisas em St. Miel estão melhores? Cláudio descobriu coisas que não se enfadam. Acordo com a Mary, a última carta. E o filho dela... Ah, tipo, está morrendo. E ele quer fugir. Tipo, ele está preso. O Carl. Só que o filho dele está morrendo. Ele quer fugir dessa guerra. Porque, tipo... Mano, o filho dele vai morrer, se pensar. Ele não queria fugir da guerra. Então parece que eu estou preso aqui com ele agora. E, mano, o Fred morreu, velho. Nosso melhor amigo morreu, cara. Ele é um grande amigo. Tá. Sim, eu quero cortar, Joel. Lá dentro. Ah, tá. Pode deixar. Como é que eu vou conseguir isso, Joel? Tá, o cachorro quer carne. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa para cá. Tá, nada para cá. Isso aqui parece basicamente um campo de concentração. Dos prisioneiros. E parece que aqui que eu estou. Tá, tem um general gritando ali. Não tem nada para cá para esse lado. Não. Beleza. Calma, calma, gente. Eu só quero passar. Vamos vir para cá. O que nós temos aqui? Tá, é um diário. É um dos colecionáveis do jogo. Mas nada demais. Nossa, aqui tem banheiros com coraçõezinhos. Legal. Tá rolando um festere ali. Tipo, eles estão presos, na verdade. O que festere é esse? É que é tanto festere. O que nós temos aqui? Tá, isso aqui é um alojamento. Acho que não tem bosta nenhuma para cá. Mano, a gente precisa achar um pedaço de carne para o cachorrinho do cara. Para ele nos livrar e a gente poder entrar lá dentro. Vamos ver o que temos aqui dentro. Tem droga nenhuma? Está todo mundo dormindo? Tá, peguei uma carta. Não era para eu pegar bem essa carta. Não faz muito sentido, né? Vai lá. Ah, para, Jovem. Eu só queria subir. Sacanagem, tá. Vamos sair daqui. E vamos vir para cá. E vou continuar aqui, mano. Eu vou tentar entrar noutra casa para ver o que eu consigo, gente. Tipo, aqui tem uma escada. Não faz sentido eu subir uma dessa escada agora. Ah, olha só. Tem um cano ali, velho. Será que eu teria que consertar o cano? Mas eu preciso de alguma coisa para arremessar. Será que tem alguma? Não, não deve ter alguma coisa para mim interagir aqui. Eu sou um porco sujo no campo de concentração. Tá, eu sei que a gente está sem água, senhora. Desculpa, senhora. Calma, senhora. Eu farei o meu possível. Vou tentar jogar a perna lá em cima. Para ver se conserta a droga do cano. Só para ver o que dá. Vamos ver. Nossa, isso obviamente não vai ajudar. Tipo, uma forca em pedrinha. Tá, ou um carvão, o que for que seja essa bosta. Tá, vamos levantar isso aqui. Vamos subir. Beleza. Olha só, nós temos todos um sistema hidráulico. Só girarmos a lavoca para cá. Tá, a água vai ir. Deixa eu ver. Ah, tá. Tá, a gente girou em tese a parada, né? Acho que a gente tem que gerar em outra tese. Opa, que isso? Tá, alguma parada de outra pessoa. Vamos ver. Tá, mano, eu tenho que me concentrar. Essa aqui virar essa para cá. Vamos tentar levantar essa aqui para cima. Essa aqui para baixo. Mais uma. Vamos ver o que que isso dá. Não, isso aqui não muda nada. Nossa, por favor, não. Tá, vamos lá. Eu acho que eu abri alguma coisa lá embaixo. É isso que eu quero ver. Vamos descer lá. Descer lá. Calma, senhor. Já vou lhe ajudar. O que tá saindo água agora daqui, né? Aí, consegui. Muito boa. Bom, gente. Sou muito bom nisso. Sou muito pro. Beleza. Vamos subir. Entrago o cara aqui. Mas, senhor, vou fazer o encanamento para o silêncio. Cara, eu tô consertando o seu cano. Então não reclame. Nós sabemos que temos que consertar. Não, não, não. Amigo, bota, puxa de novo. Aí, desculpa. É nóis. Água para o silêncio. Aí. Vai tomar seu banho agora. Perfeito? O que eu pego aqui? Tá, eu peguei a sua cinta. Mano, por que diabos eu vou criar a tua cinta, brother? Ainda não saquei. Beleza. Vamos tentar aqui. Eu quero rapar fora de perto desses comilões aqui. Que eu quero escapar disso. Quero ver minha filha. Vamos ver se esse cara ali quer uma cinta. Oi, irmão. Você quer uma cinta? Porra, você não quer uma cinta, né? Deixa eu ver. Ah, eu vou dar um tiro nesses caras. Mas eu sou um prisioneiro que nem eles, então eu não posso fazer porra ainda. Tá, vamos ver pra cá. Olá, olá. Tá. Tá, eu não tenho nada pra fazer aqui. Sim, eu quero, senhor. Eu quero. Isso eu quero muito. Tá, nós temos a amiga Ana lá dentro. Que eu não sei se ela, acho que ela não me conhece até o momento. Mas tudo bem. Olha só. Tá, eu posso te conseguir. Só que tem uns caras lá que estão meio puto. Se não, eu quero me dar, tio. E aí, como é que faz? Ah, tem alguma coisa aqui. Ah, tem que entrar porra aqui. Olha só que legal. Beleza. Tá, eu acho que é isso que eu tenho que jogar pra esse senhor. Senhor? É isso que o senhor quer? Tá. Oh, o que o senhor conseguiu aqui pra mim? Ele conseguiu alguma coisa. Diz que a gente quer carne. Tá, kit primeiros socorros. Valeu, eu não esperava ganhar o kit primeiros socorros, mas tamo junto. Pode crer. Tá. Talvez eu era pra dar pros meus amigos beberrões lá do outro lado. Não é pra ser isso? O que temos aqui? Tá aqui? Ah, é pra esse cara. Nossa. Toma, brava. Mas botar alguma coisa aí pra mim, né? Olha aí, irmão. Não, irmão. Não era bem isso que eu queria, mas tudo bem. Tá. Anda aí. Era esse o segundo saco. Aí. Obrigado. Aí, gostei desse cara. Me ajuda aí, pode crer. Tá. Peguei uma porra de uma faixa. Acho que agora com essa faixa, eu consigo entrar lá no grupo dos amigões que não deixam entrar em porra nenhuma. Porque essa é a ideia. Eu sou impedido de entrar por causa que eu não tenho uma faixa. Legal, né? Eu tô ferrado no campo de concentração. Ainda vindo os caras pra me ferrar. Ai, brother. Eu tenho uma faixa agora. Eu posso entrar? Obrigado, irmão. Você é muito legal. Olá. Tchau, gente. Quem sabe que eu tenho uma faixa. Isso aí, isso aí. Nossa, uma faixa fez toda a diferença na minha vida. Beleza. Agora eu tenho que ir lá no cozinheiro, né? Vamos lá. Onde tem as cenouras. Que eu espero que tendo as cenouras ele me dê uma carne. Senhor, está aí. Senhor, me dê a carne. Senhor. Senhor. O senhor me dará a carne. Eu quero, senhor. Ahá, olha só que maneiro. Eu tenho que tirar com queijo, velho. Não, isso não é queijo. Isso é qualquer outra parada menos queijo, velho. A gente está visitando. Aí, ó. Carne caiu nas minhas mãos. Pode crer. Agora eu vou morar lá pro cachorrinho. Eu quero. Um charutinho pro cara. Um charuto. Tá aí, brother. Brother. Está aqui, sacada. Oi. Ninguém está vendo. Mas eu vou roubar isso. Meu Deus. Olá, amor. Não, não. Não vem coraçãozinho pra mim. Eu fiz tudo sozinho. O tempo está correndo. Tá. A gente cortou o negócio, gente. Meu Deus. Tem uma luz. A luz não pode nos ver. Tá, nós vamos escapar homem. Acredito na nossa habilidade. Se esconda comigo. Bora, venha. Corta. 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 Vamos embora. Fugimos. Corremos. Nossa, começou o alarme. Meu Deus, nos viram? Ah, não brinca. Ah, nos viram, mano. Tentando fugir. Ah, não, não, não. Para, para, para. Estava tão direitinho. Não era tão direitinho. Olha só. 1914 em agosto. Santos Laut. Que isso? É minha esposa? Está se casando. Bem no ano que iniciou a guerra. Ah, meu Deus. É Fred morto. O buquê. Meu Deus, cara. É o Fred se casando. Não. O que é aquilo? Nossa, mano. Que linda a esposa dele, né? O pobre Fred. E o ataque dos alemões. Nossa, mataram ela. Agora dá para entender porque ele está na guerra. Tipo, é uma vingança com a mulher dela. E a mulher dele morreu. Meu Deus, cara. Ela foi santa errada. Ai, não creio. O que é isso? Bud! O Bud está vivo! Mano, eu não quero esquecer do Bud. O Fred também. Rapaz, estamos vivos. Bud. Bud, me tira daqui. Bud. Estamos vivos, Bud. Bud, meu herói. O melhor é o meu. Bom cachorro. Bom cachorro. Mas eu vou matar aquele cara. Nossa. Não tem energia nenhuma nessa jossa aqui. Nossa, a gente destruiu a parada inteira. Que foi o tanque de guerra do último episódio, né? Calma, senhores. Estamos indo lhe ajudar. Vem cá, cara. Venha, venha, venha. Venha, por favor. Levanta aí, levanta aí. Nossa, eu fiz carinho no tio. Isso, vem cá. Aqui. Aqui, vem cá. Por favor, pai da Ana. Ele tem que ligar a luz. Porque ele não dá de vedada, senhor. Aí, põe a luz aí pra nós. Obrigado. Deixa eu ligar. Aí, boa. Tá. Nossa, mas tem um tanque de guerra aqui, né? Pois é. Nossa, eu me ajudei. Beleza. Meu Deus, está tudo ainda prendendo fogo, cara. Desde aquilo. Tá. Nossa, uma espada. É, o que eu teria que fazer? Meu Deus. O Bud. Vai. Era isso. Ou a Bud. Meu herói. Tá. Vamos descer agora. Cara, eu amo o Bud. Cara, ele é muito bonitinho. Ele é muito foda. Ele faz tudo. Ele é um cachorreiro muito amável. Eu queria ter um Bud. Tá, velho. E agora? Por que eu vou usar essa mola? Ah, tem uma alavanca aqui. Ah, não. É a alavanca do Bud, obviamente. Help. Tá. Vamos tentar jogar essa dinamite. Vamos ver o que a gente consegue com ela. Nada. Só vamos explodir minhas falas. Ah, meu Deus. É isso que a gente queria? Eu espero que sim. Nossa, nós temos alguma coisa aqui. Temos um cantinho d'água. Beleza, senhor. Aqui estamos com a nossa última peça. Por favor, arrume essa geringonza. Obrigado. Podemos entrar? Mano, disse que vai dar de entrar. Meu Deus, eu estou dirigindo o pé. Meu Deus, Bud. Não tem mais. Nossa, velho. Tudo isso. A gente não tem aqui. Vamos fugir daqui. Finalmente. Escapar desse lugar desgraçado. Bud. Nossa, estamos vivão. Estamos vivão. Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Que porra é essa, meu querido, tio? Precisa dar um quadrado assim? Tá, calma aí. Calma aí. Calma aí que eu vou te ajudar. É assim, tu precisa não. É assim. Precisa girar no retorno assim. É. É isso? Não era. Não precisava. Deixa eu ver. Vamos tentar aqui assim. Não? Não era assim, mano. Mas, tipo... Tô na hora dele assim. Tá. A gente tem que acertar isso, gente. Ou é assim. Assim. Tá, não vai mais que isso. Tem que tentar aqui. O triângulo tem que ser torto assim. E aqui vamos tentar fazer assim. Era isso? Não sei. Parece que não. Não. Se for aqui também não vai ser. Talvez tenha que ser assim mesmo, como eu tava fazendo. Aí, a gente tá aqui. Ah, tem que puxar a cordinha. Eu sou idiota. Desculpa, gente. Aí. Posso te dar fogo. Ah, tá batendo. Não tô entendendo o que que tá batendo. Mas tá batendo. Beleza. Era isso que o senhor queria? Tá, calma. Aqui está a sua forma. Aqui. Tá, gente. Nossa, fiz um canhão. Que legal. Tá. Um quadrado só. Calma. Se eu posso fazer rapidão. Ai, meu Deus. Tá, tem que fazer bem reto pro senhor. É isso? Tá. Putz, senhor. Meu ferro. É isso aí. Isso aí. Mas vamos tentar. Eu consigo? Tá. Será que isso é o suficiente? Eu espero que sim. Vamos dar isso novo, gente. É um quadrado que ele pujou ali. Só que não é um quadrado perfeito. Tem uma pontinha. Joga aí pra nós. Aê. Tá aqui. O seu quadrado. Aí. Construiu o seu canhão? Tá feliz? Beleza, clã. Construímos o seu canhão. Maravilhoso. Acho que agora a gente tem que levar ele lá pra cima. Ah, tá. Pra gente botar no nosso tanque. Ah, velho, bono esperto. Caraca, gostei desse velhinho. Velhinho esperto aí. Mó inteligente. Não, calma, bud. Corra pro outro lado. Não, bud. Corra. Não, meu Deus. Tá difícil, bud. Nossa, bud. Aí. Foi. Caraca, construiu um tanque de guerra. Fugindo de um campo de concentração e construiu um tanque de guerra. Meu Deus, gente. A gente é demais. Mas que agora a gente vai destruir. Como é que atira? Mano, Celso. Tá. Vamos ver. Meu Deus. S, A, D, Q, E, F, G. Mano, como é que atira? Nossa, acho que é esse espaço. Não, é enter. É espaço mesmo. Meu Deus, estamos saindo. E aí, estamos saindo da fortaleza. Vamos ver. Não damos aqui o tiro. Nossa. Nossa, as tropas inimigas. Ficou um pouco. Na hora do contra-ataque. Ficou mais um pouco. Nossa, ninguém morreu nisso. Sério mesmo? Olá. Vocês não morrem? Estou dando canionagem em vocês. É nóis. Não vai ter. Aqui é a reviravolta, rapaz. Nossa, tem minas aqui. Perfeito. Tiramos as minas. Pode vir, pode chegar, cara. Não tem erro. Caraca, a gente está destruindo tudo, mano. Eles nunca imaginaram que o tanque do general deles fosse virar nós, tá ligado? Isso está dando muita boa. Águia. Sai. Sai. Aqui é nóis. Eu e o meu tanque de guerra. Para todo mundo morrer agora aqui, né? Ninguém morreu. De novo. Reto. Aqui. Porra, tem que voltar um pouco. Volta. Aí. Não vamos tomar nenhum dano nisso. Toma. Um. 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 Nossa. Que estranho. Um. 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 Será que a gente ia atacar lá? Meu Deus. Tem toda uma rede. Viado. Não. Não. Estamos vivões. Estamos vivões. Pode vir, pode chegar. Não tem ruim para nós. Caraca, o meu tanque é indestrutível. Eu tô. Confia. Estou vivão. De pé. E outro para a batalha. Mano, eu tenho o melhor. Tanque de guerra. Do que é isso? Estamos saindo. Vivões. Seres da batalha. Agora vamos embora. Destruindo as casas. Cara, eu tô adorando isso. Sempre que você tem um tanque de guerra. Vai destruir tudo. Tipo GTA. Mas eu tô na guerra. Obviamente eu vou usar ele. Ele tá na guerra. Beleza. Agora na água. Não sei se ele vai rolar. Nossa, ele funciona na água também. Caraca, turma. Desfrindo até a água. Ah, eu acho que a minha doutora tem que ficar muito demais. Desculpa. Nossa, tô demolindo tudo. Vamos embora. Vai fugir mesmo. Fugir de tanque. Fugir com o Stein. Aqui, soldados franceses. Eu sou de vocês. Aqui é nosso. A pessoa tá muito feliz, tá ligado? Eu voltei como um herói francês. Emílio escreveu a Ana pra saber que seu pai estava livre das armas do barulho. Fred e Emily tiveram uma reunião. Como assim que teve uma vida curta? Nossa, o que que aconteceu, gente? 14 de maio de 1916. Fred foi mandado para Sobe. Enquanto o regimento de Emily estava perto da vila na colina. A vila de Valcois Mine. Seria uma vila com uma mina. Isso é onde o conflito tinha se movido. Dentro das trincheiras. Os dois campos de túneis em galerias. E embaixo da terra é que seria que a guerra tinha começado. Mas São Paulo ia comer aqui, mano. Seria muito importante. Eu teria que ajudar os tiozinhos. Então, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Abraço, monosquete. Valeu. Falou.